Galera, vem e saiba onde é que tá o Sérgio, hein? Ah, Brineu! Seis Sérgio são amigos. Cadê o Sérgio? É... Cê sabe de alguma coisa? O atraso tá foda. Gente, alguém sabe cadê o Sérgio? Ah, ele tá vindo. Ele tá fazendo o que ele pode pra chegar. Cê tem notícias dele, Erino? Mais ou menos. Que que cê sabe sobre ele? Vai, fala. Eu... sei do temporal de ontem. Que que tem no temporal? Ah, ventou muito, né? E... Levou o telhado da casa do Sérgio. Eita... Sério? Sim, ele precisou ficar até de madrugada colocando lona no teto da casa dele, porque senão ia entrar água, né? E a mãe dele é velhinha e não podia se molhar, né? Por causa da saúde, então... Foi por isso, mas... Oh, graças a Deus tá tudo certo agora e ele tá vindo pra cá, então... Tudo certo, assim. Com o esforço ele vai chegar daqui a pouco, eu imagino. E... Oh, olha ele aí! Bom dia! Ah... Bom dia, Sérgio. Estranhei a sua falta e até pra um temperinho que eu sou amigo, né? Você tá bem? Tá tudo bem. Tá... tá tudo bem. É... Na volta... Ontem... Eu fugi... Da onda do break. Eu fugi da onda do break. E veio um jacaré. E... Um arco-íris! Veio um arco-íris! Ai... Que... Ai, me deu uma dor de cabeça! São duas palavras... Duas palavras, tá? Duas palavras... Amamentar, sabe? Amamentar... Amamentei uma idosa! Mas... Não! Molhou! 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 A idosa molhou! A minha idosa molhou! A tua idosa molhou! A nossa... Não! A minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! A idosa molhou! É isso. Tá certo. É... Que bom que você... Você resolveu. Tudo que tinha que resolver, depois a gente passa pra reunião, como a gente tinha comentado. Tá bem? Como isso? Como isso? Como isso? Não sei, sim. O que é isso, Elidio? Ah! Tu tem que me agradecer! Vandelei é de comer vivo por chegar atrasado! Mas eu avisei o RH! Eu tava no dentista! Ah... Desculpa... É que eu tô em pânico por causa dessas demissões. Aliás... Você tá sabendo de alguma coisa? Não? Sim... Sim, eu tô... Eu sonhei... Eu... Eu imaginei... Eu imaginei... Um mundo... Que vai... Impulso... Socar! Garantir! Garantir!